Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo Amo É uma barra essa casa sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo Pra tirar de mim Este amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho O vento da vidro E o vento da vidra A solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Como vai você? Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Mas eu te amo Amo É uma barra esta casa sem você É uma barra esta casa sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo Pra tirar de mim Este amor Este amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho O vento da vidraça A solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Óleos de paixão Lábios de carmim Beijo de hortelã Pele de maçã Cheiro de jasmin Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Ah se eu soubesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nesta canção Sei a pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Sorriso inocente A me iludir A me iludir Voz de sedução Você a canção Você a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura A se eu soubesse escrever Por quanto eu te amo Por quanto eu te amo Por quanto eu te adoro Nesta canção Não seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Eu sei Que o meu pranto É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa Só mudar Mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito mesquinho Caso contrário Eu dei de te esquecer Que te esquecer As vezes querendo A gente deixa de querer As vezes amando A gente deixa de amar As vezes quando encontra Um amor Não é belo que assim De tanto amor A gente acaba por odiar As vezes querendo A gente deixa de querer As vezes amando A gente deixa de amar As vezes quando encontra Um amor Não é belo que assim De tanto amor A gente acaba por odiar Olha Você precisa Você precisa Só mudar Não é belo que assim Se tanto amor A gente acaba por odiar As vezes querendo A gente deixa de querer As vezes amando A gente deixa de amar As vezes quando encontra Um amor Não é belo que assim Se tanto amor A gente acaba por odiar 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 Conduzir-me à loucura Por alguém indeciso Igual a você Não sei se posso Desfazer os meus sonhos Quando neles proponho O melhor pra você O que eu quero É amor verdadeiro E que sem fantasia Me faça feliz Quero ser seu amor De verdade Seu prazer e vontade O que você não quis Peço Que me perdoe Por dizer o que sinto Pois te amo É verdade Não minto As nossas vidas Só depende De nós Dois Ouça Quero a resposta Sem pensar Que me magoa Se a verdade Fere a paixão Perdoa Não quero ser Só objeto De prazer O que eu quero É amor verdadeiro E que sem fantasia Me faça feliz Quero ser Quero ser Seu amor de verdade Seu prazer e vontade Do que você não quis Peço Que me perdoe Por dizer o que sinto Pois te amo É verdade Não minto As nossas vidas Só depende De nós Dois Ouça Quero a resposta Sem pensar Que me magoa Se a verdade Fere a paixão Perdoa Não quero ser Só objeto De prazer Que me magoa Ouça Se a verdade Que me magoa Se a verdade Que me magoa Eu De prazer De prazer E que te amo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim O som da viola bateu No meu peito Doeu Doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Tem verso se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei E falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Diz pra mim Que fazer Para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito Se a gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve Tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura No meu coração E eu queria dividir contigo Essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Oh, 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 oh Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Diz pra mim, que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito E a gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Oh, te amo, te amo, te amo, te amo Oh, te amo, te amo, te amo, te amo Oh, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos. Loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu braço cego. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela, que me enlouquece. Ah, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece. Que me enlouquece, me embriaga, me enrola o peiro, e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Seu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepara o jantar, põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. Hoje eu quero te amar. O bafão que eu gosto pra eu te beijar, use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar. Enche a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá. E que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor, como uma da paixão. Se nem os dois mais liga, o amor por tanta briga, vai fugir do coração. A gente já não faz amor, com desejos no olhar. Hoje eu vou na casa cedo, pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Seu amor me espera e vou logo chegar, vai ligando o chuveiro, prepara o jantar, põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. Hoje eu quero te amar. O bafão que eu gosto pra eu te beijar, use aquele perfume, pra mim e pensar, uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Enche a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá. E que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor, como uma da paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor por tanta briga, vai fugir do coração. A gente já não faz amor, com desejos no olhar. Hoje eu vou na casa cedo, pra matar o nosso medo. hoje eu vou na casa cedo, hoje eu vou na casa cedo, hoje eu vou na casa cedo, Meu amor, me espere e vou logo chegar. Vai me cantando, se venho, prepare o seu mar. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar, Ficou em mim um adeus, que deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti, a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, Não olha assim, não. Você é linda demais, tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não. Porque até sou capaz de atender esse meu coração, que só diz que te quero. Eu já amei uma vez e senti, a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, Não olha assim, não. Não olha assim, não. Você é linda demais, tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não. Não olha assim, não. Porque até sou capaz Não olha assim, não. Não olha assim, não. Não olha assim, não. Viola que chora É comigo O pranto que cai Dos meus olhos Se estende em você Viola que chora Sentida e postada Em meu peito Viola você é A luz deste meu viver Viola vamos segurar Esta nossa bandeira Levar as canções Até o povo do nosso interior Matar a saudade De muitos que ainda te esperam Mostre viola Sentida seu grande valor Perdemos nossa majestade O rei do pagode Querido por todo o Brasil Nosso grande violeiro Foi ele que nos inspirou A tocar a viola A nossa eterna saudade O Tião Carreiro Viola quantas emoções Já tivemos na vida Quantos momentos felizes Passei a seu lado Viola você já reside Dentro do meu peito Vamos viola mostrar O seu ponteado Lá na volta Na volta daquela estrada Bem em frente à encruzilhada Todo ano a gente via Lá no meio do terreiro A imagem do padroeiro São João da Freguesia Ao lado tinha fogueira E redor a noite inteira Tinha caboclo bom violeiro Uma tal de teresinha Caboclo bem bonitinha Sambava nesse terreiro Era noite de São João Tava tudo lucerão Tinha Ramon cantador Quando foi de madrugada Saiu com a Tereza Pra estrada Talvez confessar seu amor Chico Mulato Era o festeiro Caboclo bom violeiro Sentiu frio Seu coração Rancou da cinta O punhar E foi os dois se encontrar Era o rivar Seu irmão Hoje lá na volta Da estrada Bem em frente à encruzilhada Ficou tão triste O sertão Por causa de teresinha Essa tal de caboclinha Nunca mais teve São João A pera de beira de estrada Que vive assim descoberta Por dentro não tem mais nada Por isso fico deserta Morava Morava A causa desta tristeza Sabida em todo lugar Foi a caboclinha Foi a cabocla Tereza Com outro ela foi morar E o Chico acabrunhado Largou então de cantar Me via triste e calado Querendo só se matar E o Chico acabrunhado Largou então de cantar Emagrecendo Emagrecendo coitado Foi indo até se acabar Chorando tanta saudade E quem não quis mais voltar E todo mundo chorava A morte do cantador Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava A morte do cantador Cortando a noite Um farol solitário Um ronco forte Que se ouve bem distante Sempre traçando Seu próprio itinerário Ele cruza a madrugada Logo da estrada Lá vai o lobo da estrada Logo da estrada Segundo as lendas Do Brasil rodoviário Nunca se viu Cavalo tão poçante E os motoristas Depois da ultrapassada Desejam boa sorte Ao lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada Lobo da estrada Quando ele passa Em frente às casas de família O pai obriga a filha A dormir antes do horário E a mãe aflita Aperta logo o seu rosário Reza até sumir ao longe Acenando no horizonte Lobo da estrada Lobo da estrada Lobo da estrada E os motoristas Depois da ultrapassada Desejam boa sorte Ao lobo da estrada Lobo da estrada Lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada 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 Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis E cansaço de poeira e chão E uns amigos do recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços Para conhecer meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou Do companheiro E agonizante nos braços E agonizante nos braços E agonizante nos braços E agonizante nos braços Que eu não vou E agonizante nos braços E agonizante nos braços E agonizante nos braços Para conhecer meu filho Porque eu não vou Quando eu te conheci Do amor desiludida E isso tudo é conseguir Dar vida a tua vida Dois meses de aventura O nosso amor viveu Dois meses com ternura Beijei os lábios teus Porém eu já sabia Que perto estava o fim Pois tu não conseguias Tiver só para mim Eu poderei morrer Mas os teus versos não Minha voz há de ouvir E ferindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu soa É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Porém eu já sabia Que perto estava o fim Que perto estava o fim Pois tu não conseguias Viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz há de ouvir E ferindo o coração Teu corpo não tem dono Boneca cobiçada Se queres que eu soa É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Se alguém me perguntar Como aprendi Como aprendi a te amar Como nasceu Nossa paixão Eu respondo Foi milagre Milagre da natureza E numa tarde Juvosa Me mostrou Tanta beleza No portão Da sua casa Enquanto a gente namorava A chuva Se aproximava Sem a gente perceber Que os pingos que caíam O seu corpo foi molhando Do corpo a roupa colando E aos poucos me mostrando O que eu tanto queria ter O seu vestido O seu vestido molhado No seu corvinho colado Me dava água na boca Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu De repente te desviu Sem você tirar a roupa No portão Da sua casa Enquanto a gente namorava A chuva se aproximava A chuva se aproximava Sem a gente perceber Que os pingos que caíam E os pingos que caíam O seu corpo foi molhando No corpo a roupa colando E aos poucos me mostrando O que eu tanto queria ter O seu vestido O seu vestido molhado No seu corvinho colado Me dava água na boca Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu De repente te desviu Sem você tirar a roupa Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode louvar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Mesmo assim Eu vou ficar Guardado do seu coração Na noite que a solitão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Num testo triste de paixão Em cada sonho Em cada sonho E verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado do seu coração Na noite que a solitão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Um testo triste de paixão Em cada sonho De verão De verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado do seu coração Na noite que a solitão Na noite que a solitão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Teu nome Eu vou ficar Um testo triste de paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar De verão Teu nome Eu vou ficar Já vai bem longe esse tempo, bem cedo Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia distante O som daquele triste berrante E um boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar a boiada Até o último boi passar Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Mas sempre foi assim, sempre será O novo vem, o velho tem que parar O progresso cobriu a poeira da estrada E esse tudo que é o meu nada Hoje tenho que acatar e chorar Mas mesmo vendo gente e carros passando Meus olhos estão enxergando Uma boiada a passar Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boi, passava boiada Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Tinha uma palmeira na beira da estrada Tinha uma palmeira na beira da estrada